Opa, duplicou, opa, duplicou outra, ó, outra, que? Mentira que duplicou tudo? Fala galera, eu sou o Aibo Go e no vídeo de hoje mais um episódio de Skyblocks aqui no Roblox E é claro que eu estou de Pikachu de novo porque galera, tá muito frio Gostaram que eu gravei o último vídeo de Pikachu? Então eu gravei mais um vídeo de Pikachu No caso é esse vídeo aqui agora que eu tô gravando E hoje ele está aqui comigo, o bicho Olá bicho E seguinte galera, hoje no vídeo de hoje, vocês já viram aí o título Hoje nós vamos comprar uma Game Pass que é a Game Pass do VIP Rank Que é aquele negócio lá que dá um negócio aí pra gente aqui que eu não sei exatamente o que é Mas a gente vai descobrir nesse vídeo junto, beleza? Então galera, se você curtiu a ideia, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que estão saindo todos os dias aqui no canal Três vezes por dia, beleza? E seguinte, 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 vamos começar como? O Pichu disse que ele tem uma surpresa pra gente lá na base dele Então eu vou começar indo lá na base dele visitar o Pichu Nosso amigo, o nosso amigo Olha, não, não, olha a minha base ali Olha a minha base ali O que? Meu amigo, olha aquilo ali O que? Olha aquele prédio ali, Pichu do céu, olha o que a gente vê Por que você está com a mão na cintura, Pichu? Porque ele é mesmo moço Olha o Pichu, olha o Pichu, está com o casaco da Supreme Que, olha a bota da Adidas, olha o que está portando o sítio, hein, Pichu? Galera, olha isso Olha o tamanho daquele prédio que a gente fez ali Meus amigos Criamos um monstro Criamos uma super mega farm E cadê? Mostra a sua farm pra gente aqui, Pichu Bora, 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 bora Já dá build aqui pra eu pegar o Asbury Bush aqui, vai Ah, não, não, calma Não, ah, não, pode dar Eu vou vir pegar depois um VIP pra ver se realmente melhora ou não a chance do drop Cadê? 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 Cadê, Pichu? Cadê? Olha a caseira Que? Olha essa farm aqui Nossa, Pichu Que isso? Meus amigos Olha, o Pichu virou um verdadeiro monstro Nossa, olha essa farm Nossa, Pichu, que OP a sua farm Nossa, ficou tipo parecida com a minha, mas muito mais OP Olha isso, gente Que a gente tá virando os monstros das farms, galera Olha, nossa, muito bonita a sua farm Uns... 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 uns negócios aqui pra segurar a base dela, né? Porque ela tá meio que voando, né? A sua base Não, mas ficou... ficou muito da hora Tá farmando bem? Tá farmando bem? Olha aqui, ó, as coisas tudo paradas aqui, ó Vou logo pegar Olha só Olha só a casa do Pichu Que maravilha Que que é isso, hein? É, galera, vocês podem ver Que a casa do Pichu também é muito bagunçada Olha aqui, ele não limpa também Olha o tanto de mato que tem na casa dele Mas beleza, né? Seguinte, vamos lá pra minha base então, pichu Bora lá? Bora lá? Bora! Vamos por aqui, ó Vamos por aqui, vamos pelo portalzinho Que eu quero passar aqui na ilhazinha E eu quero testar uma coisa rapidinho Vamos ver se eles consertaram o bug do mamute ali Cola aí, vamos ali Ver se eles consertaram o bug que o mamute caiu no chão Quando a gente bate nele e se ele cai pra fora do mapa Será que eles já consertaram? Eu espero que sim Vugou, e olha o que eu consegui, Vugou O quê? Agora eu virei um marretão também Quê? Agora a gente tá tudo de marretão Ô louco, vamos matar como os mamutes? Na marretada Vamos ver se eles arrumaram o bug Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui Toma, toma, toma Vê se ele cai, vê se ele cai pra baixo Vou atacar Vê se ele cai Acho que não caiu, não caiu Morreu Não caiu Ih, caiu Caiu É, galera, eles não arrumaram o bug ainda Ainda tá com o bug Bom, beleza, eu vou voltar lá pra minha base Já que tá bugado os marretão aqui, os mamutes congelados Não dá pra gente ficar lá batendo neles e eles caindo pra fora do mapa, né, galera? É perda de tempo Então, galera, é o seguinte Primeiro eu quero mostrar isso daqui pra vocês Que vai ser o nosso labirinto dos inscritos, tá? Então é muito importante, galera Se você não participou do nosso grupo no Discord Você não vai conseguir participar desses vídeos aqui que eu gravo com os inscritos, tá? Esse daqui vai ser um labirinto que eu e o Pichu vamos montar E aí os inscritos que saírem primeiro Vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar, beleza? E aí quem chegar em primeiro, segundo e terceiro lugar Vai ter uma premiação que a gente ainda tá decidindo Então se você não faz parte do nosso grupo de Discord É o primeiro link aí na descrição Entra lá, que é muito divertido E é lá que eu chamo a galera pra gravar comigo, beleza? Então bora comprar essa Game Pass, Pichu? Pra ver o que que ela vai... Me convida! Ai, eu esqueci, Pichu Eu esqueço Ó, te dei até build Pra você vir aqui e limpar a minha fazenda Vou botar toda essa cebola aqui, né? Não, não roda, sai, sai Já vou pegar a cebola Vou pegar... Peguei, peguei, peguei tudo Vou pegar a Cid, vou pegar a Cid Peguei, peguei, peguei toda a cebola Bom, galera, então eu vou começar Eu vou comprar aqui a Game Pass que vocês tanto pediram E hoje eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários Qual a próxima Game Pass que eu compro, tá? Então vamos clicar aqui, ó Hoje eu vou comprar a VIP Rank A VIP Rank O que que ela vai me dar? Ela vai me dar Double Harvest Chance Que é, ó, o dobro de chance de pegar a Cid Então quando você tá colhendo a semente Você tem o dobro de chance de pegar a Cid da fruta Ou da plantinha que você estiver colhendo, tá beleza? Eu ganho um VIP Chat Prefix ali Meu nome no chat vai ficar com um VIP Eu vou ganhar umas Coins Eu não sei quanto Eu tô com 1.3 milhões Não sei quanto que eles vão me dar E também vou ganhar o Golden Portal Frame Que eu acho que é o mais legal de tudo Que o nosso portal vai ficar adoradinho Eu vou comprar lá perto do portal Pra ver se ele vai mudar Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Cadê você? Vamos lá O que? São 100 moedinhas a cada 30 minutos Ah, é verdade Esse é o Extra Coins Nossa, 100 moedas a cada 30? Que pobreza, gente Nossa, não vale a pena não Não vale não A única coisa que vale a pena nesse VIP aí É o portal aqui dourado, galera Porque, ó Colher a gente não colhe mais Porque a gente já tem os totem de cebola 100 moedas a cada meia hora Já nem faz mais diferença pra gente Que tá no negócio aqui Pessoal, vou comprar pra ter um negócio dourado ali mesmo Bom, vou clicar aqui Bora lá Vou comprar 400 robôs Ai, não, galera Não quero Não quero 400 robôs é muito robôs É muito caro Vai, conta, conta então Vai, bicho, pra eu comprar 3, 2, 1 Vai, vai Nossa, eu vou comprar chorando Ai, comprei, comprei, galera Comprei, comprei 400 robôs Ué, não ficou dourado? Que? Sai, sai, sai Sai, sai Por que que não ficou dourado? Ah, eu vou ter que sair do jogo e voltar da creme Vamos tirar, vou tirar Vamos tirar Tira, bugô Tá bom, ele não vai querer ficar Ele não vai querer ficar dourado Então a gente faz assim, ó A gente vai construir Aqui, ó Pronto, agora a gente já construiu um portal Em volta do portal Aqui, ó Aqui, ó Meu portal No portal No portal dourado No portal dourado, ué Eles não deixaram coisa Acabou 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 Eu queria ter mais esse negócio pra colocar Não Vai ser vermelho mesmo Ah, então vai ficar vermelho Eu quero ver quem tem um portal vermelho No Skyblock Nossa, tá parecendo um fósforo Olha isso Vermelho e amarelo Olha só que bonito Esse é o melhor portal do mundo, galera Olha É dourado e vermelho Tá dourado É um VIP Rank 2, galera Ai, meu Bom, eu vou sair aqui do jogo rapidinho, galera E vou voltar Só pra ver como que fica O nosso portal dourado Peraí Galera, olha o tanto que demora Pra carregar a minha ilha Eu acho que é por causa Do tamanho da minha farm Olha o tanto Ele chega aqui, ó Ele trava Olha isso Como que vai devagar Isso que, tipo, meu PC Até que é bom, assim Pra carregar Ele carrega bem rápido Imagina se eu tivesse um PC ruim Pra carregar o tempo que ia demorar Meus amigos Nossa Olha isso Dá pra ir fazer um miojo E voltar E não carregou a ilha ainda Bora fazer um miojo Nossa, nossa Nossa, dá pra ir fazer um miojo Dá pra fazer macarrão Dá pra cozinhar a lasanha Nossa, como você vai ficar com fome Eu também tô Aleluia Ah, que bonitinho Olha aqui, bicho Vem, 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 vem Ai, tô indo Olha que bonitinho Meu portal dourado Não é só dourado não, bugou Agora é dourado Agora é dourado, vermelho Amarelo, azul, laranja Ah, que bonitinho Olha só, galera O meu portal douradinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Por que que você tá destruindo Ah, agora você colocou azul Que da hora Olha Nossa, meu Deus Todas as cores Olha esse toque Que tá me dando Porque ele colocou Cada negócio Num lugar de pena O meu toque tá atacando Como aqui, meus amigos Bom, galera É o seguinte O que que falam Que vale a pena Nessa Game Pass Falam que se você Construir uma Uma farm manual Ela vale a pena Porque você vai conseguir Colher bastante Semente duplicada Ah, e no meu outro vídeo Ah, isso é verdade No meu outro vídeo A galera falou Que pra comer a batata Eu tinha que cozinhar ela Eu não tinha visto isso Na atualização Será que funciona? Vamos ver Vamos ver Se eu colocar a batata aqui Vamos ver se ela vai Cozinhar mesmo de verdade Será que vai? Eu acho que não vai não, hein, galera Bugu, olha o que eu achei Bugu, olha na minha mão O que? O que é isso? Ai, ai, ai O que é isso? O que é isso? Salada de batata Como que faz isso? Você quer uma saladinha? Eu quero fazer Ah, eu tenho que vir aqui Ah, potêton Ah, eu preciso de mais batata E mais tomate Eu não tenho tomate Deixa eu ver se eu tenho batata aqui Você quer tomate? Vamos ver se vai duplicar Alguma batata Ó Bugu Opa, duplicou Opa, duplicou outra O, outra O quê? Mentira que duplicou tudo Ah, não Não duplicou Duplicou só uma Não sei se você tinha duplicado tudo Não duplicou nada Duplicou só uma Vou fazer uma farm de tomate aqui Pra você, Bugu Essa Game Pass Essa Game Pass é uma farsa Essa Game Pass é uma farsa Tem tomate aí? Tem tomate aí? Dá um tomate Dá um tomate? Você tem um tomate? Ah, mas olha só como vale a pena Eu peguei as batatas, galera E duplicou as batatas, inclusive, né? É isso que duplica, não é? Sim, sim, sim Duplica as batatas E duplica... Não, calma aí Agora eu tô confuso Eu não sei se duplica o que eu colho Ou se duplica a chance de pegar a semente da... Agora eu fiquei confuso Agora eu não sei o que que deu Agora eu fiquei confuso, galera Bom, eu vou fazer a minha torta aqui Minha torta não Minha salada de batata Bora comer a salada de batata Não dá pra esquentar a salada de batata? Ah, eu não acredito Eu não acredito Eu achei que dava Bora comer a nossa salada de batata aqui na mesa Deixa eu sentar aqui Espera aí, deixa eu virar pra lá Aí, beleza Calma aí Deixa eu pegar aqui minha salada de batata Cadê? Cadê minha salada de batata aqui? Bom, galera Eu não entendi nada dessa Game Pass Quem souber, me explica aí nos comentários O que eu acabei de... Gastei 400 robôs Não sei nem o que eu comprei Olha só Tá vendo como que é as coisas? Tô triste, galera Tô triste Mas decidam aí nos comentários Qual que vai ser a próxima Game Pass Que eu vou comprar, beleza? Eu vou terminar esse vídeo por aqui Comendo uma salada com o Piju Bora aí, Piju, comer Bora E, galera, é o seguinte Se você assistiu esse vídeo até aqui E já deixou o seu like Aqui lá tá aparecendo mais dois de Obox Vai lá e assiste que eles estão bem legais É isso Muito obrigado Um beijo E... Tchau 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 Falou Falou